Música Fala galera, estamos aqui para o primeiro episódio de Guia Millennium Precisa Precisa, precisa Por que que a gente precisa? Porque vamos falar a verdade galera Ninguém da Nova Frota sabe que estamos fazendo este vídeo É uma surpresa para todo mundo Surpresa! Por que que nós tivemos, ela teve, por que nós tivemos essa ideia de fazer este programa? Porque infelizmente ninguém entende o que velho fala Mas tem velho na Nova Frota? Não Imagina Não tem nenhum Eu não tenho memória alguma, eu fiquei pensando, falei, gente eu estou ficando idoso, desmemoriado Eu era o cara que eu mais trocava figurinha que eu tava Eu levantei a bola e falei assim, ô pessoal Nesse período todo que a Frota ficou fora do ar, cara, o Track Brasil O que você fez antes? Eu fui no Vandeco Pipoca em 1982 A gente sabe que o nosso amigo Luiz não aparenta tanto, mas o Runo, o Paulão, o grande Paulão Eles falam às vezes com uma linguagem que o nosso público mais jovem não entende É uma linguagem peculiar, uma linguagem que tem a mesma idade disso aqui do meu lado Ah, tadinho isso Mas então, eu que sou jovem, podem ver, mas eu sou uma criança dos anos 80 Eu sou uma criança dos anos 80 Eu sou uma criança dos anos 90 Eu sou jovem Eu sou uma criança dos anos 80 E a gente fala essa língua que eles falam, né? A língua intermediária É Entre o millennial e o velho Então, a gente vai fazer alguns programas aqui, Deus queira que passe de um Se eles não falarem nunca mais, vocês vão fazer isso, sabe? E nesses programas a gente vai tentar passar algumas dessas gírias e explicar o porquê delas E é por isso que eu estou vestido com as minhas roupas que eu usava nos anos 90 É por isso que eu estou passando calor com a minha camisa de flanela Ah, ó E o pior de tudo é que essas roupas aqui realmente estavam no meu armário já Ó Eu não usava, né? Dá pra assistir pelo cheiro do negócio, né? De bofo Tá difícil Que eu não usava isso aqui já há mais de 15 anos, pelo menos Não vai, né? Continuar Mas é meu bolé, amor Não precisa É meu bolézinho Não precisa Eu tinha mais cabelo na época, é pra não mostrar que eu envelheci Agora você só parece um pintor Ei Mas vamos lá O primeiro que a gente acha interessante É que às vezes você está numa conversa com uma pessoa de mais idade O que que ela fala? A mesma coisa, pra sempre E aí eles chegam e falam Mas parece um disco arriscado Exatamente Quantas vezes a gente não escuta de pai, mãe, avó e avó E um bom Mas esse cara, esse disco, esse menino não fala outra coisa? Parece um disco arriscado Parece um disco arriscado Exatamente O que é um disco arriscado, baby? Pois bem Bem, vamos começar do começo? É, vamos explicar de trás pra frente Antes de existir isso aqui O que é isso? Uma pendrive Um pendrive, pombas Que diga-se de passagem, tá bem destruído esse teu né, baby? Ela tem acho que uns 15 anos É A idade de um milenium É, tirei de vocês Certo? Beleza? Antes da gente colocar músicas nesses aparelhos mágicos E antes de aparecer isto aqui Que muitos já não sabem o que é Um CD E olhem Este CD aqui É um CD Do Marcos Klein Que eu comprei nos anos 90 Porque é velho Eu comprei nos anos 90 Numa convenção da frota Eita Vocês ficam vendo Marcos Aqueles cabelo ali Tudo Perfentex Jovenzão Como é? Ele é tão velho quanto E antes disso aqui Existia uma outra coisa Pra gente tinha Para colocar música Que é o disco de vinil Vamos pular cassete Cassete não importa É, cassete A gente faz outra edição pra fita Cassete, fitas magnéticas Depois a gente fala disso É, a gente brinca hoje É Vamos falar de um disco Esse é o disco de vinil Do maior gênio da música Barry Manninger Oh Deus, Manilow é um gênio Olha que legal Esse é um vinil Isso é um vinil Hoje em dia vinil ainda é produzido Ele é produzido de uma forma um pouquinho diferente Do que era produzido nos anos 70 Nos anos 80 Não é mais que uma pedra Bum, bum, bum Então Ele é uma mídia eterna Se você tomar cuidado E cuidar bem dele Se não Você tem um disco riscado Na minha música favorita Aqui em cima E o que que acontece gente Isso aqui Passava em aparelhos Como essa coisa fantástica Aqui do lado da Luiza Isso daqui é uma eletrola Uma eletrola Feita pela Delta É a vitrola portátil Tá vendo aqui ó Tem uma linda agulhinha E a agulhinha vai ó Mostra aqui o disco Vai nessas ramificações do disco Aqui nas minhuras do disco Que você mesmo coloca É com a sua mão Não aperta um botão Exatamente Com a sua linda mãozinha Você coloca o disco É ó A agulha lê essas ranhuras E sai o som Sai som Inclusive aquelas que a gente vê em Feira de Antiguidade A manivela Elas funcionam exatamente da mesma forma E aí o interessante é que se tá arriscada a ranhura A música fica sempre voltando pelo todo Então fica É ó Ó Ó Ó Ó Ó Certo? E aí então fica falando sempre a mesma coisa E é por isso que o velho fala que você parece um disco riscado Bem gente é isso aí É isso aí É isso aí Fiquem ligados os próximos programas a gente promete que vai ser mais curto né Sim Sim Programa de introdução é sempre enorme e é louco e chato Não tem jeito Mas a gente vai aprender né Aprender A gente vai ensinar você a se comunicar com seu pai, com seu avô Com aquele tio mala que fica falando coisa pra você entender o que ele está falando Você é tipo um curso intensivo pro piada do pavê É que eu odeio É isso aí galera Falou Até mais Adivê E aí Um